Com o número regimental, declaro aberta a 15ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Concedo a palavra ao Dr. Luiz Tomi Matos, o secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão extraordinária realizada em 24 de maio de 2002, presença do ministro Aires Vitor, Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Manfeu, de hoje a ação. Pregoado, seguindo o processo, ação direta com a sinalidade e agravo o cheio regimental na abuição de impedimento. Consulto plenário, se posso declarar aprovada a ata. Declaro-a aprovada. Registro, prazerosamente, a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições. Faculdade de Direito de Vitória, Espírito Santo. Programa de estágio e visita de curta duração da Câmara dos Deputados, Distrito Federal. Faculdade IESB, Oeste, Distrito Federal. Faculdade de Jussara, Goiás. Universidade Presidente Antônio Carlos, Minas Gerais. Fundação Carnegie, Basarian e Tapetininga, São Paulo. A todos estendo as boas-vindas deste Supremo Tribunal Federal, com sinceros votos de muito bom aproveitamento técnico e cívico nesta convivência conosco. Sr. Presidente, eu queria acrescentar, eu tenho pensado que o Sérgio Monial não mencionou, a presença dos alunos da Faculdade de Direito de Itapetininga, mantida pela Fundação Cardiga e Basarian. Estão todos presentes aqui e o cerimonial foi previamente avisado dessa presença. Acho que, por engano, o cerimonial se esqueceu de fazer essa menção que é muito honrosa para nós paulistas. Foi aqui em Itapetininga, foi a comarca, para a qual eu fui nomeado. Exatamente, a senhora iniciou a sua carreira. Tenho gratas lembranças da comarca. Muito bem. Então, o registro de Itapetininga está duplamente feito, com louvor. Para a continuidade de julgamento, o ministro Luiz Fux, sob a relatoria de V. Exª, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4414, que procede do Estado de Alagoas. Requerente ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, interessados, governador do Estado de Alagoas, Assembleia Legislativa do mesmo Estado, Amicus Curie, Associação Alagoana de Magistrados de Alagoas. A mais dois, a Associação do Ministério Público de Alagoas e também a Amicus Curie, Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Faço o retrospecto da última assentada de julgamento. O Tribunal, por maioria, examinando o artigo 1º da Lei nº 6806, de 2007, do Estado de Alagoas, deu-lhe interpretação conforme, para excluir qualquer outra possibilidade interpretativa que não se resuma ao que dispõe o artigo 1º da Lei 9034,95, com a redação dada pela Lei nº 10.217, de 2001, vencido o Sr. Ministro, Sua Excelência, o Ministro Marco Aurélio. Votou o presidente. Em seguida, o julgamento foi suspenso. Portanto, V. Exª, tem a palavra para a continuidade do seu douto voto. Sr. Presidente, agradeço ao plano, nos representantes do Ministério Público, Srs. Presidentes, advogados, estudantes aqui presentes. Sr. Presidente, só para enumerar, a sugestão planal aceita na última sessão foi de dar a interpretação conforme o artigo 1º, para entendesse que os crimes da competência da 17ª Navara são os praticados da forma do artigo 1º da Lei 9034, com a redação da Lei 10.217. Ou seja, com isso, nós expungimos a dúvida de estarmos definindo em lei estadual o que é a organização criminosa, que seria da atribuição constitucional da União Federal. E assim ficou essa parte do dispositivo. Eu vou procurar, Sr. Presidente, tendo em vista uma causa de repercussão geral, se o V. Exª não concede essa vênia, de tentar resumir o máximo os demais capítulos, para que nós possamos, porque eu tenho a impressão de que há alguns consensos aqui já firmados. Sr. Presidente, a lei prevê também o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, desde que é praticados na forma dessa interpretação. E faço o que, Sr. Presidente, um ano, como é de praxe os votos da Igreja Suprema Corte, qualquer que seja o tempo que tenhamos aqui na Corte, até em respeito aos eminentes colegas, é de praxe que nós façamos uma digressão doutrinária um pouco mais profunda, pela, até por dever de ofensão. Se você me permite, só uma questão de ordem, Sr. Presidente. Nós já havíamos decidido, e ficou a pena de ser declarada a decisão contra a inconstitucionalidade parcial do Nuno, que é total, do artigo 10. É. Exatamente. É porque nós já anunciamos o resultado final. Não, mas acho que conviria, como nós estamos anunciando artigo por artigo, que ficassem logo declaradas as duas inconstitucionalidades. Até porque tem impressão que naquela oportunidade, por essa razão, o ministro Ayresby está fazendo essa proclamação, reavivando o último julgamento, o ministro Joaquim Barbosa suscitou uma questão, no sentido que o ministro Marco Aurélio tinha se ausentado. E foi por isso que não foi proclamado. E que ficaram a sorte... Bom, mas de qualquer maneira, a presidência tem as anotações de estilo. Apenas para me esclarecer que me ausentei para entrar colegiado no Tribunal Superior Eleitoral. Não, exato. Não foi o Gazeta. Não, não, não. Nem se disse isso. E V. Exª, deixou claro que estava votando apenas quanto ao artigo 1º. Pois não, V. Exª, V. Exª prossegue com a palavra. Sr. Presidente, então, em um presente momento, nós estamos decidindo exatamente sobre essa previsão da lei de que esta vara criminal teria competência racional e matéria para decidir acerca dos crimes dolosos contra a vida. Eu faço aqui, como disse a V. Exª, uma digressão sobre o surgimento da instituição do júri, não só a partir do documento fundamental da Magna Carta de 1915. Passamos aqui pelo Bill of Rights, dos Estados Unidos, citando Albert Auschmann. E, enfim, vamos continuando com essa digressão. E, ao final, eu estou concluindo, Sr. Presidente. Como eu já distribuí o voto, eu estou dando essa oportunidade de suprimir essa leitura extensa. Eu estou, em razão, disposto, digo, não resta outra alternativa se não declarar a impulsionalidade do artigo 9º e 10º da Lei Estadual de Alagoas, de nada a excluir, da competência da 17ª Vale Criminal, o processo de julgamento de todos os crimes dolosos contra a vida. Na esteira, é do que determina o artigo 5º, inciso 38º da Constituição da República, que assim dispõe a reconhecida instituição do tribunal de um júri com a organização que lidera a lei assegurados de a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Mas não há presente na lei alagoana dispondo em sentido diverso. Não há, ou seja, não, explícito não. É aqui, é aqui. Qual é o dispositivo da lei? Porque eu não posso acreditar que a Assembleia Alagoana tenha chegado ao ponto de revogar a Carta da República. Não é por isso que nós estamos fazendo a fiscalização e a custa legal dessa lei. Mas qual é o dispositivo? Não há dispositivo prevendo a competência da vara para julgamento de crime dolosos contra a vida. Não há. Agora, a não ser que eu esteja com um exemplar da lei diverso. Eu estou procurando aqui um crime definido. Sr. Presidente, esquecimento na tela de fato? Com relação a essa. O dispositivo da lei, o inciso primeiro, só no artigo 9, que fala dos crimes com pena superior a 4 anos. No entanto, na prática, é extravagante. É excepcional. O inciso primeiro, é que o inciso primeiro, é que o crime dolosos contra a vida. O inciso primeiro porque, ao constituírem na primeira instância, constitui-o com 5, e não com 7. O inciso primeiro é com relação ao fato de que não há julgamento de que dolosos contra a vida, por essa vara. O que ela faz é processar apenas. Depois encaminha para... Não há previsão nem para processar. Não é sequer juízo sumariante. Não, na verdade, há uma cláusula aberta, uma cláusula aberta, no artigo... No artigo 1, há uma cláusula aberta, nos crimes de especial gravidade, ou seja, todos aqueles coronados com peramona, em abstrato, vamos supor que a Assembleia quis dar a essa vara, que, para mim, peca no nascimento, porque foi transformada em colegiado, e com indicação dos integrantes, indicação partindo do presidente do tribunal, nós vamos supor que a Assembleia aqui quis afastar do tribunal do júri essa competência? Não, senhor presidente, tem por exemplo que nós vamos deixar mais na dúvida. Vamos lá, e tem por exemplo que nós temos que fazer uma leitura... Eu fiquei com a impressão que dessas tentações orais, eu acho tanto do representante da Associação do Magistrado, quanto também do requerente, acho que veio essa questão a bala aqui. De fato, ele está se fazendo perante o... Os delícias da década da sétima vaga não estão presos. Portanto, seria um caso, talvez, se for a opção, de se fazer uma declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto. Por isso, eu acho que teria que se fazer. De modo a eliminar essa competência. Não parece que seria essa... É importante, né? O governador do Estado de Alagoras, nas informações que prestou, fez referência a esse tema. O que ele disse nas informações? Aspas. A lei estadual, portanto, é esse que está sendo objeto de impugnação, apenas e tão só, determina que os magistrados da décima sétima vara, no caso de crime organizado, possam, seguindo rigorosamente o procedimento previsto na legislação processual federal, instruir os processos e presidir as condições do Tribunal do Júri, seguindo, por óbvio, os ritos do CPT. Os jurados nos crimes dolosos contra a vida, em trâmite na décima sétima vara criminal, servem como julgadores. Em outras palavras, a lei estadual criou mais uma vara com competência também para o júri. E só daí, senhor presidente, eu tenho ingressado nesse tema. eu tenho uma providência, eu vou ler o voto. Antes, senhor presidente, a competência dessa vara, nós devemos pronunciar quanto à intangibilidade. Quanto ao fato de se haver criado um órgão excepcionalista. Mas, vamos ver o voto do eminente relator. Sua excelência vai ler o voto na Inter. Não, eu vou ler o voto. Eu pergunto ao eminente advogado se deseja suscitar algum esclarecimento quanto à matéria de fato. Sim, senhor presidente, eminentes ministros e ministras, na realidade, de fato, com base nesse inciso primeiro do artigo 9, a décima sétima vara chama para si a competência para julgar crimes dolosos contra a vida que são de competência do Tribunal do Júri do Locus Delict. E essa matéria, isso é relevante, já tem sido objeto de numerosos abertos concedidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Com invocação, por exemplo, de precedentes do eminente ministro Celso de Mello no sentido de que a competência do Tribunal do Júri é distração constitucional. E ainda que haja conexidade com o crime de quadrilha, a competência é do Tribunal do Júri. Por exemplo, um crime ocorrido em Mata Grande, presidente, seria julgado pelo Tribunal do Júri de Mata Grande e não pela vara da capital com essa competência genérica para julgar e para organizar. Obrigado, senhor presidente. Isso não está na lei. O senhor presidente tem, por exemplo, não está na lei. Isso não é. De acordo do que dispõe o artigo 9, de 5 parágrafo, o único que é 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 de 5 parágrafo. Exatamente. Mas esse parágrafo, eu já vi o reconhecido como inconstitucional. É verdade. O 10, o 10, a totalidade do parágrafo 1. Mas aqui tem a parágrafo, ministro, o que nós temos como considerado era que o artigo 9 ficaria nos termos seguintes. para os efeitos da competência estabelecida no artigo 1º desta lei, considera-se e seguisseiam os exercícios. O ministro Fux está afirmando, que é exatamente a ênfase do ministro Marco Aurélio, se eu estou entendendo, que ao afirmar no inciso 1 que os crimes de especial gravidade, ou seja, todos aqueles combinados com pena nem nem abstrata igual ou superior a 4 anos de reclusão, não são corrigidos por aqueles de competência do tribunal do júri, que é o que o ministro Marco Aurélio está dizendo. Isso é o excepcional do excepcional do extravagante. Mas o ministro Fux está dizendo que na prática isso tem acontecido. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. É o que é essencial. É o que é essencial. É o que é essencial. Mas eu vou dizer que por força a parágrafo 1 do inciso 2. Subedido. Porque é exatamente o contrário. É a vara do júri que atrai os crimes conexos. Não, mas isso é o que nós sabemos pelo quadro de processo penal. O outro é o que está... Mas deveria não inconstitucionalidade para que não esteja na RCA. Simplesmente não está na lei. Não, discuridade. Agora sim, se está interpretando a constituição a duas. Em a forma distorcida é outra coisa. A Orgãs Advogados do Brasil lague uma inconstitucionalidade exatamente porque com base na lei conforme o advogado aqui acabou de se pronunciar e desde 2007 esses crimes têm sido julgados na 17ª vara criminal. Ora, impôs-se a corte nesse momento, na pior das hipóteses, dar uma interpretação conforme para excluir os crimes dolosos contra a vida desse inciso 1º. Só fazer uma proposta. Nós reconhecemos a inconstitucionalidade do parágrafo único e tirar por consequência que o inciso 1º não inclui os crimes dolosos contra a vida. Mas é isso que você está dizendo. Basta isso. Mas é mais que nós remuneramos. o inciso 1º sem redução do texto deixar claro que... Só para deixar claro isso. Porque com a expressão do parágrafo único, o inciso 1º tem interpretação restrita de forma não amergida os crimes dolosos. Mas é isso que não é... Porque eu tenho que ter economizado o tempo, mas já verifiquei que nós... o inciso 1º tem um... Para abreviarmos, já que o tribunal quer dizer o óbvio que a meu ver decorre de uma interpretação sistemática da lei e da Constituição Federal é uma me oponha. Tornar a extrema de dúvidas o que é conceitário da Carta da República. Então estamos de acordo. Estamos de acordo. Sr. Presidente, agora a interpretação conforme para excluir qualquer interpretação que leve a... Que leve a... Por essa vara dos crimes do alófio contra a lei e competência do tribunal do jogo. Então consulta o plenário e decisão unânime. Sr. Presidente, agora a gente é chamada de discussão da competência antes de guardarmos a existência dessa vara. Se pudesse. Não, não há. A existência da vara já ficou assente. Pelo? Ainda não há. A partir do período fica a 17ª vara. Não há. composição da vara. É isso. Bom, agora então é o item 3º daqui. Da possibilidade de criação de juízo colegiado por lei estadual. Artigo 2º, primeira parte. Artigo 4º, capítulo de parágrafo da Lei Alagoana de 6.697. Eu só queria deixar destacado, Sr. Presidente, porque a Corte nos seus resultados tem que ter preocupação com um efeito prático. Esse juízo ele é existente desde 2007. Processos já foram julgados. Então, de qualquer maneira, só para, de alguma maneira, chamar atenção para a necessidade de haver uma modulação de exato. Exato. Bom, então, com relação aí a esse aspecto, com referida a números, a Lei Alagoana dispõe que a 17ª vara criminal será um colegiado de cinco magistrados, os quais decidirão pelo voto da maioria. Passa-se assim a análise do artigo 2º, primeira parte, do artigo 4º do diploma contestado. Artigo 2º, a 17ª vara criminal da capital terá titularidade coletiva, sendo composta por cinco juízes do direito. Artigo 4º, os cinco juízes da 17ª vara criminal da capital após deliberação prévia da maioria, decidirão em conjunto todos os atos judiciais da competência da vara. Parágrafo 1º, os atos processuais urgentes, quer anteriores ou concomitantes à instrução prévia, quer os da instrução processual, poderão ser assinados por qualquer um dos juízes e os demais por pelo menos três deles. Para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, esses dispositivos criam a figura do juiz sem rosto, pois os cinco magistrados exageriam sem se identificar. Esse argumento data máxima venda não procede, uma vez que o Parágrafo 1º do artigo 4º é cristalino ao dispor que os atos processuais devem ser assinados. Mas a problemática envolvendo os preceitos supramencionais vai além, suscitando a discussão a respeito da possibilidade de a lei estadual instituir órgão judicial colegiado em primeiro lugar. Sustenta o governador usar meticúrio que a existência de colegiados em primeiro grau não é novidade, pois o próprio Tribunal do Júri seria um exemplo. Além disso, o argumento que a lei estadual somente reproduz o comando da Recomendação nº 3 do Conselho Nacional Nacional de Justiça cujo 82 sugere que as várias especializadas em crime organizado contêm mais de um juiz. É o que consta da Recomendação nº 3 do Conselho Nacional de Justiça. Os mesmos alegantes, contudo, se abstendem de discutir a fonte normativa legítima para a criação do órgão judicial colegiado. Noutros termos relevantes em saber se lei estadual poderia ser paralelo na legislação nacional definir que a jurisdição penal de primeiro grau será prestada por um órgão colegiado. Dei imprescindível análise do presidente de memória de ver no ponto do artigo 24 inciso 11 da Constituição segundo a qual compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual penal. Assim, mistura apreciar-se a composição do órgão judicial se ensegue a competência legislativa concorrente para versar sobre procedimentos em matéria processual. Canellucci bem observou que o juízo é o único dos sujeitos processuais que não só deve contar com clara definição legal como também surge da lei. O citado jurista italiano definiu o órgão judicial como complexo universitas dos ônibus a cuja colaboração a lei confia o exercício da função judiciária para a composição de uma mesma lide. Essas expressões estão no sistema deito potiçoal ativido da Sedan na obra clássica do professor Francisco o canellucci. Mas essa definição legal das características do juízo seria matéria de processo ou do procedimento em dado eu no voto? A Constituição não trouxe elementos para diferenciar as duas espécies. Sérgio Bermúdez na tentativa de solucionar a problemática exemplifica da seguinte maneira. Mana no seu trabalho sobre competência administrativa concorrente sobre procedimentos em matéria processual na revista Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só cabem no inciso 11º do artigo 24 matérias que digam a respeito a modo de desenvolver essa relação na sua dinâmica ou seu movimento. Não é que isso é estranho como condições da ação para supostos processuais intervenção em terceiros provas de recurso conjugal e etc. O procedimento contemplado a partir das fases que o integram de respeito ao modo de postular como a estrutura da petição e a contestação e a oportunidade de manifestações posteriores a suscitação de acidentes etc. Procedimento compreende o modo de escolher as provas que a lei processual admite. A forma e a estrutura dos pronunciamentos judiciais segundo o programa social de Bermúdez isto é procedimento a forma e a estrutura dos pronunciamentos judiciais ou seja um pronunciamento judicial assinado por um, dois, três, quatro, cinco juízos. Machado de Marans que foi exatamente o grande inspirador do professor Barbosa Moreira ele afirmava que o procedimento não era a senhora maneira pela qual se exterioriza uma relação jurídica que se encontra essencialmente em vida gradual desenvolvimento dos seus menorais estudos de lei processual segundo São Paulo Jurídica Universitária em 1969 para 1968. O juízo um dos sujeitos entre os quais se estabelece essa relação jurídica processual é um órgão que pode se manifestar através de um agente público singular ou de um colegiado de magistrados em verdade quando se diz que uma norma está criando um órgão judicial colegiado na verdade o que se estreia é que determinados dados processuais serão praticados exteriorizados mediante a chancela demais de um magistrado incidindo na hipótese a competência concorrente prevista no artigo 24 inciso décimo primeiro da Constituição Federal estabelecido que essa é uma questão procedimental o artigo 24 da carta magra dispõe nas matérias de competência concorrente reserva-se à União a exerção de normas gerais o Estado portanto só pode levar sobre assunto a omissão do ente federal a omissão em caso de risco do dever de preservar a independência dos juízes na percepção penal de crimes envolvendo organizações criminosas não se desconhece que o quadro processo penal dedica um capítulo inteiro à figura do juiz o que entretanto não é suficiente para cumprir em seu interesse o mandamento constitucional do juiz natural e esculpido no artigo 5 e 6 e 7 e 53 da Constituição é que na doutrina e aqui cito da migração do lecionário o juiz natural tem que ser independente e imparcial admitindo-se que independente é o juiz que julga de acordo com a livre conexão mas fundado no direito e na lei e na prova dos autos é a afirmativa encontrada nos princípios do processo da Constituição Federal na editora revista do seminário de memória página 132 pressões externas devem influenciar no resultado do processo devendo a lei com data para que a independência do aluno julgador seja garantida em todas as sortes da causa nesse ponto uma das posses de controvérsia que mais trazem conveniência à independência judicial é exatamente a relativa às organizações que não não se pode olvidar que o juiz é um ser humano e que o seu inconsciente pode eventualmente abster-se e abalar-se na aplicação do direito no caso concreto em relação à sua segurança ou de sua família em face de ameaças ou outro tipo de manifestação perpetrado por criminosos associados para obstaculizar e desmoralizar a justiça por isso que na Itália o novel código antimáfia da decreta legislativa de 1959 de 6 de setembro de 2011 estabelece diversas medidas destinadas ao enfraquecimento dessas associações criminosas e a estruturação da justiça dos órgãos da persecução penal para enfrentá-los a preocupação é atual e dela não pode se descurar o legislador brasileiro há assim evidente lacuna na legislação federal que tem o dever imposto pela constituição de velar pela independência judicial em matéria de organizações criminosas e a compreensão colegiada do órgão judicial é um fator que desestimula e dificulta a ação de ameliantes dando conforto e segurança aos componentes do juízo para decidir de acordo com o direito aqui eu chamo atenção para esse aspecto corroborando essa conclusão o segundo pacto republicano de estado assinado em 2009 pelos presidentes da república do senado federal da câmara dos capitais e do supremo tribunal federal estabelece como diretriz para garantir maior celeridade e efetividade à prestação judicial a criação de colegiado para julgamento em primeiro grau de crimes praticados por organizações criminosas visando trazer garantias adicionais aos magistrados em razão da peripulosidade das organizações e de seus membros e aqui eu cito um estudo sobre o reforço da cognição judicial numa tese apresentada pelo professor Guilherme Socal na universidade de estado de janeiro sob o nome e neres de um procedimento com só as garantias fundamentais do processo a colegialidade e o reforço da cognição judicial deveras a competência dos estados no âmbito da legislação concorrente ainda quando haver missão ou não pode e deve conduzir a edição de normas destinadas a atender às suas peculiaridades conforme determinou no artigo 24 para o terceiro da constituição da república inexistindo lei federal é o que diz a constituição sob normas gerais os estados exercerão competência na universidade plena para atender às suas peculiaridades assim também entende novamente citado aqui o professor Sérgio Benítez no sentido de que é intuitivo que a constituição definiu competência aos estados para legislar seus procedimentos para que as unidades federadas possam adequar o modo pelo qual se desenvolve o processo à sua realidade isso se justifica que se impõe em um país continental marcado por diferenças de toda a ordem essa necessidade local que autoriza a edição de lei estadual sobre matéria do procedimento restou claramente demonstrado diante da narrativa do governador do estado de Aladeiras o qual noticiou que nesse estado já ocorreram fatos criminosos improváveis e que demonstram total desprezo pela máquina judiciária tais como assassinato do deputado federal sequestro do magistrado envolvimento do deputado estadual com as atividades típicas de grupos de destermínio folhas 8 da manifestação a lei local com cessa venha das opiniões ao contrário merece prestígio nesse particular por dispor de forte apoio popular sendo relevante para rememorar a lição de Mary Cunha professor da Universidade de Stanford que o governo próximo ao lar habilita as pessoas a participarem de modo que se sintam mais vívidas e realizadas do que seria possível no caso de decisões produzidas em nível nacional ou multinacional colocados esse sábio no seu presidente o período concluído pela constitucionalidade de todos os três que fazem referência à 17ª Vale Aquino de Alagoas como um colegiado sem fatiar por seguida o senhor presidente portanto considera plenamente constitucional a regra que estabelece o colegial da titularidade coletiva portanto o órgão colegiado de primeiro grau por essas razões expostas e entendendo que essa é uma matéria que compõe a pré-produção de procedimento procedimento peculiaridade local e digamos assim a utilização desses paradigmas e a peculiaridade local autorizada pelo que estabelece parágrafo 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 24 da construção a ausência de uma lei emanada da União veiculando normas gerais permite que hoje os Estados-membros disponham em plenitude sobre aquela mesma matéria agora claro sobrevindo uma lei federal que na verdade é uma lei nacional então cessará a eficácia da lei estadual e lei estadual que os judiciais só se justificam para atender essas peculiaridades locais e em cima essa é a essência da consciência no caso de ausência de norma geral por parte da União é interessante só por ouvir isso meu amor é interessante que a invocação do palácio terceiro do artigo 24 é importante porque que sobre a égide da carta interior da carta federal de 69 a denominada emédio condicional número 1 que na verdade é uma outra carta condicional surgiu uma discussão doutrinária a propósito da eventual ausência de legislação nacional editada pela União Federal e veiculador das denominadas normas gerais interpretava-se então o artigo 8 no inciso 17 da carta federal anterior e havia alguns doutrinadores que entendiam que a ausência da lei nacional inibia o Estado membro de exercer a sua competência o que paralisava o desempenho pelo Estado membro das suas introduções institucionais em função de que de uma inércia muitas vezes injustificável imputada a própria União o parágrafo 3 do artigo 24 dessa constituição supera essa discussão doutrinária e confere ao Estado membro plenitude no desempenho dessa competência normativa desde que não exista dispondo sobre o tema norma geral emanada da União Federal e veiculada em lei de caráter nacional eu acho que é importante essa observação que o ministro e o relator faz ao dar fundamento ao seu doutor voto exatamente indicando como suporte legitimador o parágrafo 3 do artigo 24 sem registro do que estabelece o inciso 11 do artigo 24 também não é presidente 27 27 são os Estados que integram a Federação formam e formam no todo a República Federativa do Brasil indaga-se somente no Estado de Alagoas nós teremos juízo ou melhor teremos colegiado na primeira instância incumbido de julgar crimes alguma coisa errada e começo por dizer presidente que os Estados organizarem um judiciário observados os princípios da Carta da República veio a Carta de 1988 e subsistiu até 1999 colegiada em primeira instância sem estar previsto nela Carta da República não estando previsto indiretamente considerada paridade de representação empregados e empregadores subsistiu até 1999 o colegiado na Justiça do Trabalho com as juntas de conciliação e julgamento a emenda constitucional número 24 afastou e uniformizou o tratamento da matéria e se formos ao 125 da Constituição Federal nós vamos ver a regra básica que é a regra segunda com a qual os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição e uma única previsão quanto a possibilidade de os Estados terem na primeira instância colegiados não me refiro aqui ao tribunal do júri que tem tratamento específico qual é a única situação jurídica constitucional viabilizando o colegiado em primeira instância diz respeito a justiça militar é o que decorre mesmo agora pela hora é vaciliza mas deixa eu terminar o raciocínio nós não vamos nos convencer certamente serem voz isolada no plenário você já teve a deseja inclusive do decano da corte quanto a tese elaborada apenas desejo e observo aqui o que preconizava um velho juiz do Tribunal Regional Trabalho Gerardo Magela que para se concordar com o relator não há necessidade de se sustentar mas para divergir principalmente quando se trata de um bom relator é indispensável se veicule algumas ideias então nós temos o parágrafo quarto a revelar compete a justiça militar e estadual trato na carta da república abrindo a exceção a regra segundo a qual a primeira instância é formada por juízo e não por colegiados compete a justiça militar estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais com tratos disciplinares o parágrafo terceiro que antecede cuida dos órgãos e ao fazê-lo revela a lei estadual poderá mas poderá neste caso e não podemos interpretar um preceito que encerra a exceção de forma larga de forma linear só cabe interpretação estrita é o que nem se contém ou nada mais a autorização dada para a criação de colegiado na primeira instância é a única e diz respeito à justiça militar a lei estadual poderá criar mediante propósito tribunal de justiça a justiça militar estadual constituída em primeiro grau aqui sim pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça e em segundo grau pelo próprio tribunal de justiça presidente temos um princípio implícito e é interessante tratar-se os brasileiros pouco importando a área de atuação de cada qual de forma igualitária na primeira instância só a autorização para o legislador estadual criar colegiado pelo texto do parágrafo terceiro do artigo 125 quanto a justiça militar e lembro mais uma vez que visando até homenagear essa regra veio a balha a emenda 24 em 1999 transformando a junta de conciliação e julgamento da jurisdição cível do trabalho em várias e homenageando portanto a uniformização quanto a ter-se na primeira instância juízo e não colegiado peço ver minha presidente para entender que não há espaço aqui não se trata simplesmente disciplinar procedimentos mas de organizar órgão que integra o poder que é o poder judiciário peço ver minha para entender que não se tem espaço para de acordo com as conveniências reinantes as circunstâncias reinantes no estado criasse ou não e aqui criasse apenas para determinados crimes colegiado em primeira instância necessariamente a primeira instância há de estar constituída de juízos e aí se terá a titularidade e a substituição do titular pelo ocupante do cargo desse substituto e por via de consequência tendo-se o titular se terá também a inovibilidade desse titular e não a criação como estava a lei alagoana de mandato de período de exercício sendo juízes ocupantes da vara bem promovidos para ocuparem o cargo a titularidade mas escolhidos a dedo inicialmente por órgão individual presidente do tribunal que posteriormente submeterá o nome dos escolhidos certamente não vão ser os mais garantistas os mais progressistas ao colegiado peço ver meu presidente ao relator para entender que há um princípio básico sim na carta da república e esse princípio básico direciona a ter-se na primeira instância juízos e não colegiados com exceção como autorizado expressamente aos estados pelo parágrafo terceiro do artigo 125 com a exceção contemplada que está ligada à justiça militar estadual como voto senhor presidente eu só apenas pedi para interferir não evidentemente para gostaria foi ótimo ter ouvido o ministro Marco Aurélio até o final só para distingir essa questão da criação do colegiado porque essas outras matérias indicadas de remoção escolhido pelo pleno tudo isso será objeto de análise e do voto e apenas lembrar que há colegialidade em primeiro grau porque turma recursal não é tribunal isso era só essa lembrança que eu ia fazer e a própria ideia de colegialidade não é estéreo ao nosso sistema e além é claro como diz o ministro Marco Aurélio da experiência que já houve no Brasil das juntas de conciliação e julgamento órgãos colegiados de primeiro grau na estrutura organizacional da justiça do trabalho e também dos conselhos tanto permanentes como especiais de justiça que é da justiça militar determinou a organização do judiciário estadual de acordo com os dos conselhos novos que se incendiam o parágrafo de sólhos como uma única autorização os órgãos colegiados em primeiro grau não representam uma ideia estranha na própria justiça eleitoral temos a junta das eleitorais ainda que investidos de competência administrativa mas não importa se são órgãos colegiados de primeiro grau na própria estrutura da justiça eleitoral sem se falar é claro no conselho de sentença que é um órgão colegiado no âmbito do júri e também os próprios juizados especiais que podem ser compostos por juízes torrados ou até mesmo podem caracterizar-se como órgãos de colegiado e heterogênea porque compostos e integrados por juízes torrados e juízes leigos portanto essa é uma ideia que se mostra imanente ao nosso próprio sistema ao próprio sistema jurídico agora de outro lado as razões que o relator invoca são razões extremamente relevantes ao destacar que há uma evidente lacuna na legislação nacional que tem o dever imposto pela construção de velar e de assegurar a independência judicial especialmente no trato dessa questão extremamente delicada perigosa e sensível como é a questão pertinente aos procedimentos penais contra as chamadas organizações criminosas e a própria experiência do estado de Alagoas tal como revelada pelo governador do estado nas suas informações essa experiência atende a exigência da peculiaridade imposta pelo parágrafo terceiro do artigo 24 e também no âmbito do próprio sistema brasileiro a referência ao segundo pacto republicano em que se estimula como a criação desses órgãos colegiados de primeiro grau em matéria de organizações criminosas em ordem a proteger e dispensar maior amparo aos magistrados que atuam em primeira instância o governador do estado de Alagoas faz referência a práticas delituosas cometidas contra magistrados sequestro de magistrados ou homicídios de magistrados portanto o objetivo é intensificar esse grau esse coeficiente de tutela em ordem a permitir uma prestação jurisdicional até uma justiça penal eficaz exatamente mais eficaz a proteção física dos magistrados exatamente eu também queria me manifestar nesse sentido acho que com as vênios destilam devidas ao ministro Macaulé mas eu também já tinha manifestado rapidamente um clima para subscrever integralmente nesse passo o voto do me parece que não é estranha a possibilidade como já foi aqui demonstrado de ter esse colegiado em primeiro grau nós temos já experiência bem efetiva com a autorização por exemplo dos juizados especiais com juízes togados de lei ou também na justiça militar mas também eu acho extremamente salutário e queria cumprimentar realmente o relator pela apreensão quanto ao procedimento essa regra ficou uma regra um tanto quanto vazia eu tinha ficado um tanto vazia até aqui essa competência concorrente em matéria de procedimento embora processualistas mandáveis como vou citar aqui Sérgio Bermudes prova posterada pelo ministro do novo destaque a importância isso é uma competência legislativa importante para o estado para fazer uma diferença quanto ao próprio processo e aí me pareceu que a decisão tem importância não só para este caso parece que ninguém discute a necessidade de que haja essa especial proteção em casos que está isso é que consta das próprias convenções internacionais a ONU a ONU recomenda isso ainda semana passada em Genebra o governo é muito recomendando a proteção dos juízes contra grupos de extermínios notadamente quando os grupos sejam formados por militares e o CNJ já em 2006 seguindo essas orientações já recomendava a chamada recomendação número 3 pressupondo portanto que essa solução poderia ser adotada pela justiça federal a partir do desdobramento de várias entendendo que isso já estava na legislação federal autorizada pelo menos essa era a premissa de que partia o CNJ ou que se valesse dessa competência concorrente me parece que isso ficou tão claro e interessante que isso vitaliza o sentido dessa autorização que é dada ao Estado para legislar concorrentemente sobre procedimento quanto a peculiaridade local nós sempre temos nos referido a situação desse próprio Estado de Alagoas onde tem uma presença muito forte do crime organizado especialmente do crime de mando creio que eu citei aqui dados do CNJ que revelavam que em 2008 2009 em Alagoas havia algo em torno de 4 mil homicídios verificados sem sequer inquérito aberto portanto sugerindo uma situação quase que de degradação institucional eu me coveio ao argumento que eu acho que é positivo constitucional em relação ao júri porque aqui há outras premissas que o texto constitucional referindo que o julgamento tenha que se fazer até mesmo pelos cidadãos daquela comunidade tanto é que a lei processual penal traz dispositivos muito claros quando se trata de desaforamento tendo em vista referências quanto ao juízo natural mas a mim me parece que a solução que aqui está a se alvitrar vitaliza da vitalidade para essa competência dos estados em relação ao procedimento e as peculiaridades locais no caso estão insobejamente comprovadas basta a respeito das peculiaridades locais a justificar a necessidade até mesmo a necessidade de adição dessa lei basta referir aquilo que disse o governador do estado de Alagoas que segundo destaca o evidente ministro Luiz Fux destacou nas suas informações que aspas nesse estado portanto no estado de Alagoas já ocorreram fatos criminosos improváveis e que demonstram o total desprezo pela máquina judiciária tais como assassinato de deputado federal sequestro de magistrado e envolvimento de deputados estaduais com atividades típicas de grupos de extermínio quer dizer a colegialidade a adoção do mecanismo da colegialidade no primeiro grau nesse contexto tal como delineado nesse diploma legislativo de um lado reforça a segurança dos magistrados confere maior eficácia a atividade dos juízes integrantes desse órgão colegiado e a meu juízo não me parece que a lei alagoana esteja instituindo aqui a figura absolutamente inconstitucional esdúxula anômala do juiz sem rosto na verdade é uma medida que reforça até a ideia do juiz natural no sentido da independência da imparcialidade fazendo com que o juiz não fique atemorizado diante dessas realidades de que se fala portanto a mim me parece que nesse ponto eu acho que é de saudar a própria iniciativa tomada pelo juiz alagoana e eu queria cumprimentar o relator também por esse adequado equacionamento da matéria constitucional porque embora a gente fale frequentemente nessa competência concorrente que encontra enorme dificuldade de fazer o distinguishing entre o processo e o procedimento eu também quero a despeito das razões que parece a meu ver com o devido respeito de uma coisa suficientes mas eu gostaria de trazer um argumento adicional não sem antes dizer que eu peço o venimento relator para dizer que não concordo com a visão de que se trate no artigo segundo de uma norma que diga respeito ao procedimento a meu ver não tem nada a ver com o procedimento ela trata de estruturação de órgão judiciário nada nem com o procedimento e tem a minha organização judiciária exatamente é aí que eu vou parar e tem as minhas dúvidas a respeito vamos dizer assim do alcance de ser esta uma modalidade capaz de garantir a segurança dos magistrados eu acho que ela atua assim e só isso já justificaria do ponto de vista político jurídico político normativo a criação do órgão colegiado eu acho que em termos de operacionalidade isto é dar apoio pessoal aos juízes diminui vamos dizer assim a pressão que pode levar a uma situação de incerteza de intimidação isso sim do ponto de vista de segurança mesmo estritamente enquanto os juízes forem identificados e as suas decisões forem identificáveis as condições de segurança são o que me parece que neste caso também me parece decisivo é que em relação a estrutura dos juízos dos juízos trata-se de matéria de iniciativa reservada ao tribunal de justiça foi observado no caso até no artigo 96 que dá aos tribunais de justiça a competência para a iniciativa de lei que crie cargo de juízos que lhe foram vinculados e a criação e extinção de tribunais inferiores e depois a alteração da organização judiciária eu acho que a forma de composição do juízo se o juízo será monocrático se o juízo será colegiado ou não é matéria de organização judiciária que dá dos estados mas eu com devido respeito eu não vejo da norma a que se referiu o eminente ministro Marco Aurélio uma proibição acho sim que é uma norma que apoia num caso específico a criação de órgão colegiado mas que não impede que no exercício dessa competência os tribunais achem convinentes como no caso parece ser convinente que se criem juízos de primeiro grau colegiado com um número 3, 4, 5 juízos então eu também estou acompanhando o relator com estas ressalvas pedindo dele ao ministro Marco Aurélio e ao ministro relator também obrigado a vossa excelência se o presidente me permite apenas uma notícia ou um registro é que já tramita no congresso nacional um projeto de lei o número 3 de 2010 justamente no sentido do processo de julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas esse projeto de lei já foi aprovado na câmara foi ao senado mereceu algumas alterações e por isso no momento voltou a apreciação da câmara justamente atendendo a esta necessidade me parece de que se contemplem juízos colegiados também em primeiro grau mas é só uma notícia presidente muito obrigada essa proposição legislativa em termitação do congresso apenas reforça a apontabilidade do parágrafo 3 do artigo 24 também é claro que esse fundamento que se refere eminente ministro César Coluso é inerente à discussão do tema também é matéria de organização judiciária para a qual se conferiu exclusivo poder de iniciativa aos tribunais de justiça e os tribunais de justiça poderão tal como aqui ocorreu ao formular esta proposta poderão sugerir a instituição de órgãos de primeiro grau mas órgãos ou de caráter ou similares monocráticos ou impregnados da nota da colegialidade mas de qualquer maneira essa lei uma vez editada pelo congresso nacional pela união federal aí sim aplicando-se o que diz o parágrafo terceiro fará cessar a eficácia da lei alagoana naquilo que elas coliriam agora ministro César observa no plano enfático evidentemente que a pauta de iniciativa não é supeva nem pela sanção e muito menos por determinados comportamentos mas por exemplo os poderes que são conferidos ao tribunal de ingerência nessa vara e os poderes que tem sido exercidos recorrentemente denotam que há uma aprovação mais do que expressa mais do que tácita expressa do tribunal de justiça e não nessa décima sétima larga de mão feito o debate como vota a ministra Rosa Weber no ponto sim especificamente no ponto eu também comungo do entendimento pedindo ver ilustrada a divergência de que na verdade o juízo pode ser singular ou colegiado em primeiro grau que não há vedação constitucional e por isso eu estou acompanhando o voto dominante relator muito bem como vota o ministro Dias Toffoli no sentido do relator como vota a ministra Carmen Lúcia também presidente acompanha o relator no ponto como voto do ministro Ricardo Lewandowski senhor presidente primeiramente quero cumprimentar o ministro relator e dizer desde logo que vou acompanhá-lo na conclusão quanto a esse tópico peço ver o ministro Marco Aurélio eu entendo tal como os colegas o fizeram que a construção que o ministro fez em termos de argumentos invocando a competência concorrente dos estados para legislar em matéria de procedimento me parece muito engenhosa e apropriada eu no entanto eu não me basearia apenas nesse argumento aduziria outros até porque como foi levantado pelo ministro Celso de Mello o parágrafo quarto do artigo vinte e quatro estabelece que se houver uma lei geral regendo a matéria perde eficácia a lei local naquilo que lhe é contrária pois bem a ministra Rosa Weber acabou de anunciar que existe uma lei federal que pode eventualmente tornar-se eficácia no todo em parte essa lei estadual eu considero essa lei estadual muito salutar considero uma lei avançada está de acordo com a legislação mais avançada no mundo que diz respeito ao combate ao crime organizado eu além de arrimar meu voto nos argumentos enunciados pelo eminente ministro Luiz Fux eu invocaria dois outros um deles já também trazido pelo ilustre ministro César Peluso no lugar eu chamaria a colação o artigo primeiro perdão o parágrafo primeiro do artigo vinte e cinco que trata do chamado poder residual dos estados que diz o seguinte são reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta constituição esta ideia de um poder residual dos estados nós tomamos emprestada esta ideia da constituição americana de 1787 e logo na nossa primeira constituição de mil republicana de 1891 tudo aquilo que a união não tomou para si em termos de competência fica sendo competência residual dos estados não bastasse isso claro desde que não contraria os princípios da constituição não bastasse isso o ministro César Peluso lembrou que o artigo 125 da nossa carta magra com todas as letras diz o seguinte os estados organizarão a sua justiça também observados os princípios estabelecidos da constituição e mais diz o parágrafo primeiro será a iniciativa do tribunal de justiça lei de organização judiciária eu penso que aqui nós estamos sem dúvida nenhuma penso eu tratando de organização judiciária e se o estado por lei ordinária pode atribuir competência ao juiz singular o julgamento de crimes que envolvam organizações criminosas a meu ver com muito mais razão pode conferir esta competência ao juízo colegiário quem pode o mais pode o menos ele pode dar para um juiz ele pode dar perfeitamente para mais juízes e gostaria também de lembrar que os antigos juristas utilizavam um bocado muito interessante segundo o qual ex facto erito ilus o direito brota dos fatos e nós vivemos hoje num mundo de transformação num mundo globalizado em que o crime não é mais praticado de regra por indivíduos por organizações pequenas singelas por quadrilhas definidas no artigo 288 do nosso código penal mas por organizações muitas vezes até transnacionais e portanto nós temos que ter mecanismos adequados sofisticados mecanismos adequados para combater e proteger para proteger a magistratura então novamente pedindo a divergência acompanho integralmente o doutor voto ministro relator obrigado a vossa excelência como voto ministro César Peluso já já teve o voto muito bem nós estamos discutindo apenas a afirmação o artigo 2º até a palavra direito não as dominações muito bem e porumpy militares que é que é o que é que é que é o o o o o o o m o